Bom dia, tudo bom? Gente, não sei se vocês são como eu. Você chega de viagem e aí você encontra um monte de surpresa, mas surpresa boa. Já teve dias de eu chegar de viagem e encontrar, infelizmente, surpresas ruins. Lagarta que comeu planta, coxonilha que atacou, mas hoje eu quero compartilhar as coisas gostosas que aconteceu aqui no meu jardim. Muitas flores, não vai ser só de orquídeas, mas de outras plantas que eu tenho aqui também. Esse cataceto, gente, quando eu saí, ele estava começando a crescer essa haste. E olha só, ela cresceu, deram as flores, já até murcharam. Mas olha que beleza, mais uma haste. Esse bulbo aqui me deram duas hastes. Olha que coisa mais linda. Ainda vou ver essas flores aqui. Essa daqui, ó, que é uma suculenta, olha, por falta de uma flor, ela veio com dois botões. Gente, tá muito lindo por aqui. Olha, essa tem falta, deixa ver se dá pra vocês verem pra não ter que tirar do lugar. Mas acho que eu vou ter que tirar. Deixa eu puxar aqui, peraí. Olha, outra haste vindo aqui, ó. Tá vendo? Olha que linda. Gente, elas amaram agora o calor. Eu acho que até está fora de tempo, mas as minhas tem fal, agora que elas estão dando hastes. E ó, aqui, ó, já tevei mais uma. Olha esse outro vazinho de suculenta. Olha, abriram duas. Gente, tá... É gostoso você chegar de viagem e ver tanta coisa bonita, assim, de uma vez só. E outra denfal. Olha só quantos botões está aqui. Olha que linda. veio, nasceu. Essa outra aqui também. Até ela deu duas hastes, olha. Deu essa daqui, que ela não veio muito carregada, não. Mas tem essa outra também. Deixa eu mostrar de trás, também vem com haste. Outra denfal vindo com haste, olha. Uma aqui, outra aqui. Gente, pra quem não sabe, denfal é dendóbrio. Só é diferente do olho de boneca, que as florzinhas, elas dão no caule, no bulbo da orquídea. Aqui não, ela solta uma haste comprida. Olha, essa suculenta também deu haste. Olha, com flor. Muito gracinha. Tem, é muito mato pra eu catar, ó. Deixa eu mostrar outra aqui. Olha, essa daqui também, deu flor. Deixa eu mostrar que está escondidinha aqui, ó. Olha lá. E tem mais um botão. Deixa eu ver se dá pra mexer aqui. Tem mais essa haste. Só não achei assim, muito bonita a flor. Mas ela está dando flor. Minha arundina, também arundina, né? Que é a orquídea bambu, também dando flor. Quando eu cheguei, eu coloquei até no Instagram a foto dela. Gente, se você não me segue, me segue lá no Instagram. Sempre eu estou postando coisas antes de estar aqui no YouTube. Então, vai me seguir lá, que você vê na hora que está acontecendo as coisas aqui no meu jardim. Gente, e ela está vindo com mais botões. Ela cresceu, ela está enorme, enorme. Lá está os meus caladios. Lenta aqui, ó, grandona. Olha como ela é enorme, ó. O tamanho da minha mão e o tamanho dela. Olha que flor linda, gente. Olha que gracinha. Colocando bem pertinho pra vocês verem. Três hastes. Tudo isso aconteceu, porque eu estou com visita de casa desde dia 21 de dezembro do ano passado. Aí, eu fiquei com visitas lá no meu apartamento, também. E eu cheguei essa semana. E eu estou muito contente de ver tanta coisa linda aqui. O traste, só que agora é de um oncídio. Olha que coisa mais linda esse bubo. Que gordo que ele está. Gente, choveu alguns dias, só que não foi muito, em excesso. Mas o pouco que choveu, ajudou bastante as minhas orquídeas. E olha, é uma bealara. Está vindo aqui com outra. Acho que faz uma ideia de quantas flores vão ficar aqui ou estão no meu jardim. Deixa eu mostrar a minha catleia. A beia está vindo com uma espata. Já dá pra ver aqui, ó, na sombrinha. Como diz a Karina Moura, né? O ultrassom, né? Da espata, vindo o botão aqui dentro. Porque existem catleias que não dão espata. Já vem com o botão. No caso dessa minha, está vindo aqui, ó. Com a espata e o botão. Gente, essa minha catleia, eu tinha dividido. Ela ficou um tempão sem dar flor. E agora, ela está vindo com flor. Aqui, esse outro homicídio aqui, também vindo com vários brotinhos. Olha só, vários, vários. Muita coisa legal por aqui. Olha aqui, pessoal, mais uma haste vindo. Só que essa de uma falenopsis. Eu nem sei ainda a cor dessa falenopsis. Porque eu compro muito falenopsis sem flor. Aproveitando o preço. E agora, está vindo com flor. Mais uma aqui que abriu. Ela veio tímida, a carga dela. Mas, dá pra eu já saber a cor. E eu achei muito bonita. Eu gosto muito de falenopsis que são assim, ó. Que são mescladinhas. A árvore aqui, ó. Que está florida. É a minha murta. Alguns falam como dama da noite. As abelhinhas estão vindo aqui, fazendo a festa. E olha, gente. Vocês não sabem o perfume. Tem um vídeo aí no meu canal. Que um tempo, quase que eu cortei. Porque ela foi parecendo que foi secando. E aí, eu até falei. Parece que ela até ouviu. E olha, ela está linda. Cheia de flores branquinhas. Muito cheirosa. É um perfume maravilhoso. Então, gente. Vocês viram aí que meu jardim tem muita flor. Para um jardim pequenininho como o meu. Estou muito realizada. Muito contente. Pessoal, é esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E porque eu gosto de compartilhar. Pessoal, pessoas como eu, que não é especialista, tem resultados também. Floração, plantas bonitas. É importante, quando você for viajar, deixar alguém responsável para molhar suas plantas. Dependendo da quantidade de dias que você vai ficar fora. Para suas plantinhas não sofrerem. Então, é isso. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva aí no canal. E muitos têm perguntado sobre artesanato. Sobre receitas. Gente, me encontrem lá no canal Unica Live. Eu tenho um outro canal pequenininho. Que está crescendo devagarinho. Mas, é assim mesmo. Sem pretensão. Apenas compartilhar aquilo que a gente gosta. Um grande beijo. Fique com Deus. Até outro vídeo. Tchau, tchau.